Um boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pinoziz. Tanto a bolsa quanto o dólar vinham destoando do mercado internacional hoje e tinham um desempenho bem superior aos seus pares. E também superior aos Estados Unidos, a Europa, lá estava tudo negativo. Aqui estava operando no positivo. Além do fluxo estrangeiro que segue entrando aqui no Brasil, foi recorde em novembro, já entrou mais de 2 bilhões agora em dezembro, o embalo de cinco semanas positivas também ditava a abertura dessa semana aqui no Brasil. Bom, vale lembrar que o estrangeiro tem que vender seus dólares para poder comprar reais e poder comprar ações na bolsa brasileira, comprar ações na B3. E é por isso que quando o estrangeiro entra na bolsa, o dólar cai. Ele vai lá, vende o dólar, ele cai. Bom, mas no fim do dia, uma nota publicada pelo Broadcast Estadão sob despesas fora do teto, estressou a todos e os mercados aqui no Brasil viraram. A bolsa que estava operando no positivo, virou, caiu, afundou com força. O dólar que também estava no campo negativo, o dólar caindo é positivo, disparou, subiu com força. De acordo com a notícia do Estadão, alguns operadores de bolsa falavam inclusive em pedalada, outros em malabarismo fiscal. Bom, eu não vi nada disso, mas é o que está nas notícias aí. O Ibovespa terminou o dia cotado aos 113.589 pontos com 0,1% de queda. Vale lembrar que ele estava com quase 1% de alta, tá? Já o dólar, que chegou a piscar 5,05 hoje, acabou fechando a R$ 5,10, com leve queda de 0,4%. Bom, gente, é isso aí. Nos vemos amanhã. Eu sou o Pablo. Boa noite.